Olá, pessoal! Eu sou o Henrique e vou apresentar o trabalho A Percepção dos Professores de Educação Física sobre Esporte Educacional, um Estudo Exploratório. Essa pesquisa também foi feita pelo professor Daniel e pelo professor Saulo. Falando um pouquinho sobre esporte, ele é um fenômeno que acontece em diferentes ambientes e possui diferentes significados. E em nosso país são reconhecidas quatro manifestações esportivas. E dentro do contexto escolar, ainda existem duas vertentes, que seria o esporte educacional, que é aquele mais voltado para o desenvolvimento humano, e tem-se também o esporte escolar, que é aquele mais voltado para o desenvolvimento esportivo. E essas atividades ainda enfrentam alguns problemas, como, por exemplo, nos jogos escolares, a competição não consegue abranger um número significativo de alunos e muitas partidas programadas para acontecer sequer são realizadas. E partindo disso, o objetivo geral desse trabalho foi compreender a presença do esporte no ambiente escolar, além de levantar o perfil desses treinadores e também identificar a sua percepção sobre a escola, sobre o desenvolvimento das atividades esportivas e sobre a participação da instituição nos jogos escolares. Essa é uma pesquisa exploratória. Inicialmente foi feita uma revisão bibliográfica acerca dessa temática e, posteriormente, foi aplicado um questionário de forma online para os professores que atuam com esporte escolar. Participaram da pesquisa 15 professores e o questionário enviado foi dividido em quatro partes e os resultados serão apresentados a seguir. Primeiro, gostou-se de levantar informações sobre os treinadores, informações gerais, sobre a sua caracterização, a sua experiência e a sua formação. Depois, foram levantadas informações sobre a escola, acerca da sua localização, a sua rede, as etapas de ensino oferecido, os seus espaços e também a percepção dos professores acerca da qualidade das instalações disponíveis. Depois, sobre o desenvolvimento das atividades esportivas na escola, buscou-se primeiro compreender a finalidade dessas atividades, depois quais modalidades são oferecidas, como é feita a participação dos alunos e se existem critérios de seleção. E também foram levantadas algumas informações gerais. Sobre a participação em jogos escolares, buscou-se compreender a frequência de participação, quais são os motivos que levam à participação e como se dá o apoio da escola para essa participação. Também os professores relataram algumas dificuldades e também a sua percepção sobre os objetivos dessa competição. Por fim, o trabalho ajudou a identificar aspectos gerais sobre o desenvolvimento do esporte na escola e também serve de ponto de partida para novos estudos. E o trabalho pode ajudar nessa compreensão dos conceitos e diferentes possibilidades do esporte escolar. Ele ajuda com a aproximação da realidade esportiva escolar e também serve de base para novos estudos. Ele também levantou pontos para auxiliar na melhoria dos trabalhos dos professores e também na qualificação da gestão do esporte escolar. Essas foram as referências. Eu agradeço a atenção e aqui estão os contatos dos autores.